Conseguiu tomar o Júnior e levou a pauta. Você está revendo a boa saída do Gilmar que foi lá em cima e de soco afastou. Júnior, com o ar carregado ali, um semplante carregado no banco de supletes do Flamengo. Vamos chegar a sete minutos do primeiro tempo. E por enquanto o Júnior não passou nenhuma recomendação para os jogadores. Alberto. Charles no tortura e toque. Gol! Abre o marcador, o Bragantino Claudinho. Claudinho, a bola que foi, engatou o Charles e o Camisa 7 esperto se esticou ali e conseguiu tocar para vencer o Gilmar. Sete minutos do primeiro tempo, você está vendo outra vez Claudinho, 1 a 0 para o Bragantino. É, e esse foi o segundo gol de Claudinho no campeonato e ele que está jogando porque o titular João Santos foi expulso no jogo. Márcio Rezene de Freitas, você está revendo aí. A bola pela linha de fundo. Três chutes a gol já deu o Bragantino, só dois o time do Flamengo. Todo incentivo da galera de Bragança para o seu time que cobra escanteio. Marcelo Prats. Levantando de pé direito. Autorizado, Claudinho tentou, Charles meteu a cabeça, a bola permanece na área. O Flamengo tenta se livrar. Insiste o Bragantino, Donizete gira bem. Pires escora, Valmir levanta. Vai subir Silvio, dominou, tem condição. Casa Grande tentou cortar na sobra, Alberto. Claudinho, gol! Claudinho faz o segundo dele, o segundo do Bragantino no jogo. Reveja. 2 a 0 para o Bragantino e os jogadores do Flamengo colocando bandeira. Marco Antônio Cunha na roda. Eles queriam impedimento. Eles queriam impedimento do Silvio. Olha aqui no banco, eles queriam que é foda. Só de aqui, já não deu. Estava dando gol. Permanecem os jogadores do Flamengo. Eles estão pedindo o impedimento exatamente do Claudinho. Eles acham que ele já estava dentro do gol quando tocou a bola. Raul Plasma. Eu também tive essa impressão. Para mim, estava impedido. O ângulo não favoreceu muito, não deu bem para reparar. Veja novamente. O cruzamento, a bola vai para o Silvio e há uma briga com o Casagrande. Agora, nesse lance, houve o pênalti. O Casagrande levanta o pé direito. Agora, lá atrás, já havia, na minha opinião, a posição irregular do atacante Claudinho. Mas antes, o Casagrande com o pé direito tentou puxar e levou o centroavante do Bragantino no chão. Nesse exato momento aí, botou no... Aí, ele deu um toquezinho. Sutil, mas deu. Continuam inconformados aqui os jogadores do Flamengo. Eles iriam empurrar do Renato Gaúcho. Não marcou nada, não, o juiz mineiro. E o Claudinho já voltou, mancando um pouco ainda, mas já está em campo. Valmir trabalha com o Donizete. Pires pede ali pelo meio. Fica com ela dentro do grande círculo. E levanta para Márcio apoiar pela lateral à esquerda. No toque de calcanhar, a bola fica para o Alberto. No meio, todo mundo marcado. Por isso, o Alberto prende um pouco. O Pires chega pedindo. Fica com ela. Estica até Donizete, que devolve. Júnior, torcida do Bragantino, já grita o lé. Bragantino com 10, o Flamengo com 9. Bragantino 2, Flamengo 0 no placar do estádio Marcelo Estefani em Bragança Paulista. Alberto. Arrisca de longe. Gilmar soltou Silvio. Gol! Gol! Silvio faz 3 a 0 para o Bragantino. O chute da entrada da grande área de Alberto espalmou o goleiro. E nos pés do centroavante artilheiro. Mais uma vez para você, o terceiro do Bragantino. Silvio, Silvio. 3 a 0 aos 43 do primeiro tempo. Vai dar nova saída o Flamengo, Raul Plasma. Está certo que o chute foi de longe. Mas não havia a menor marcação. Esse é o maior pecado do time do Flamengo. E pode levar uma carroça de gols hoje, se não fizer a marcação nesse meio campo. A bola molhada, pesada. E o Palmeiras empata no Recife. Uma boa notícia para os palmeirenses. Evair faz o gol ao Viverde na Ilha do Retiro. Aqui o Flamengo com o Renato. Cortou. Olha a chance. Bateu. Gol! 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 Lindo gol do Renato Gaúcho. Diminuindo para 3 a 1 aos 10 minutos para você comemorar, torcedor rubro-negro com o hino. Veja outra vez. Vale a pena, vale a pena ver outra vez o gol de Renato Gaúcho. Que gol! Gol de craque. Cortou. Veja aí por outro ângulo. Ameaçou de esquerda, mas tem um leve toque de direita para matar o goleiro Marcelo. 10 no segundo tempo. Vai dar nova saída o Bragantino. Agora o Bragantino, 3, Flamengo, 1, Renato. É, foi um golaço. O Renato, mesmo não estando nas suas melhores condições físicas. Aqui, 3 para o Bragantino, 1 para o Flamengo. Torcedor do Bragantino já botou a mão na cabeça, já começou a ficar preocupado. Mas será que vem um novo 3 a 3 aí? Carlos Augusto toca para o Júnior. É, quem está muito preocupado também é o Nelsinho, né? Agora ele já saiu do banco. Ele continuou achando que o time recuou sem que ele pedisse. É, e hoje ficaria pior porque seria 3 a 3 com o Flamengo que joga com 9 homens. Olha o Silvio! E o gol! Na bola que veio da linha de fundo, no chão. Foi só desviar para tirar do alcance do goleiro Gilmar. Já não vai ser mais 3 a 3, não. Pode ser até 4 a 3, porque o Bragantino faz o seu quarto gol. Silvio, o centroavante artilheiro, o segundo dele no jogo. 12 minutos, 30 segundos no segundo tempo. 4 para o Bragantino, 1 para o Flamengo. Mas que coisa, hein, Raul? Impressionante também a fala individual do Júnior, né, baiano? Tudinho recuado ao time do Flamengo. Fazendo um esforço tremendo para evitar que o Bragantino aumente a goleada. Mas Donizete consegue a passagem ali, mete para o Claudinho, olha a chance, tirou do Gilmar, bateu, está lá! Gol! Claudinho faz o quinto gol do Bragantino, aos 27 e 30 do segundo tempo. Você está revendo, com a maior calma ele tira do Gilmar, vai ao fundo e dali bate na diagonal para faturar. Vai dar nova saída o Flamengo, que agora perde por 5 a 1. Terceiro gol do Claudinho na partida, Raul Plasma. E mais uma participação, com esse que você está vendo, abraçando aí, o Donizete, que foi o dono do jogo. Já passamos de 45, Márcio olha para o relógio e apita. Termina em Bragança, goleada do Bragantino. Bragantino 5, Flamengo 1. Vamos lá!